Falta de acesso da defesa a dados da investigação leva a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça a anular a ação contra ex-prefeito de São Gonçalo. O colegiado deu provimento a recurso em habeas corpus para anular, desde o recebimento da denúncia, o processo criminal que envolve o ex-prefeito Neilton Molim da Costa, do município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A denúncia é resultado da Operação Apagão, que investigou crimes de responsabilidade e de fraude à licitação com possível envolvimento de agentes políticos, servidores e empresários responsáveis pelos serviços de manutenção de iluminação pública em São Gonçalo. A defesa sustentou a ocorrência de diversas nulidades no trâmite processual, como a sonegação de provas apreendidas quando a operação foi deflagrada. Argumentou ainda que o Ministério Público do Rio de Janeiro, após oferecer a denúncia, instaurou procedimento paralelo de investigação para instruir a ação penal. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que quando é autorizada a realização de busca e apreensão, deve ser assegurado à defesa do acusado o acesso à íntegra dos dados obtidos, o que não ocorreu no caso, impossibilitando assim os advogados de analisarem a totalidade dos conteúdos dos materiais apreendidos para verificação da eventual existência de outros dados que pudessem ter importância para a tese de defesa. O ministro destacou que, embora a diligência tenha sido anterior ao recebimento da denúncia, com apresentação de relatório pela autoridade policial, posteriormente foi feito outro relatório pelo Ministério Público com conteúdo diverso. Com a decisão tomada por unanimidade, a sexta turma determinou a abertura de novo prazo para a apresentação de resposta à acusação e permitiu à defesa do ex-prefeito consultar previamente todos os documentos e objetos apreendidos no cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos na ação penal.